Mais um vídeo aqui galera, pra você de BR1, a equipe do Botafogo 0. Botafogo partindo pra cima, atenção. Trabalha ali a bola, vai com bola e tudo pra dentro do gol, atenção, vai empatar, bateu, é gol! Gol! Do Botafogo! Gol! Empato o jogo aqui no Campo do Real com o BR. Botafogo 1, BR1, uma bela jogada ali, bem trabalhada com a equipe do Botafogo, chega o gol do empate galera. Agora Botafogo 1, a equipe do BR1. Que jogada inteligente da equipe do Botafogo, consegue fazer o gol de empate galera aqui. No Campeonato da Liga Cachoeira e esse de futebol. Tá valendo o segundo tempo aqui galera, pra você. De BR1, Botafogo 1. Aqui no Campo do Real. Juizão autoriza ali, agora tudo igual. Botafogo foi pra cima e empatou o jogo. Bola tocada ali para a equipe do BR. Trabalha a bola ali. Toque vai, toque vem, chega ali, trabalha bem a bola. Envolvendo a equipe do Botafogo. Trabalha ali. A bola ali vai ser cruzada dentro da área. Atenção pode ser, vai ao BR. Opa, o juizão marcar. Falta ali em cima do zagueiro do Botafogo. M30, o canal do esporte. Segue a gente no Instagram e se inscreve no canal galera. É show de bola. Estamos nas emoções do segundo tempo aqui no Campo do Real. Bola lançada ali. Chega a cabeceia ali a equipe do BR. Atenção, o Botafogo parte pra cima. Chega ali, toma ali a frente ali. O Matos sai jogando bola ali, o Cauã. Bola trabalhada ali. Atenção, vai pra dentro do gol ali. Chega ali forte, mas é só tiro direto pra equipe do Botafogo cobrar. A bola lançada ali. Vem a equipe do BR. Trabalha aqui com o Cauã. O Cauã chega ali. Travada ali a... Travou aqui a equipe do Botafogo. Vai pra cobrança ali o Cauã. Toca aqui pra o Nonato. Nonato para Cauã. Chega ali. Briga forte ali. Chega, joga os braços. É falta. Para a equipe do Botafogo cobrar a falta de Cauã. Toniel tá ali pra cobrança. Cobrança pra Paniel. Sai a equipe do Botafogo já no jogo. Chega ali. Erra ali. Mas olha ali. Atenção. Quase que dava lance perigoso ali para a equipe do Botafogo. Chega ali o lanço. O Botafogo parte pra cima. Parte pra cima da equipe do BR. Toca ali no meio. Vai o Romulo. Deixa ali pra jogada pra Guilherme. Depois chega o BR. Atenção. Olha o desvio. Pode ser que bola. Tira ali a zaga do Botafogo. Quase que o BR chega. A bola cobrada ali. Lança ali. Vai ali. Falta em cima do... O juizão não vê. Dá vantagem. Atenção. Vai a equipe do Botafogo. Trabalha a bola. Rouba ali a equipe do BR. Trabalha ali atrás. Começa o jogo. Busca ali a equipe do... Vem aqui com o Cauã. Cauã já toca ali na frente para o Gabriel. O Gabriel parte pra cima. Atenção. Bata a bola cruzada. Tira ali. Muda, muda na equipe do... Do BR. Atenção. Tira ali. Sobra para a equipe do BR. Atenção. Vai pro lance. Cobrança ali. Bola cruzada. Tira de cabeça. Chega ali. Conserta ali. Bate firma ali. Mas... É travada. BR tenta ali de qualquer forma. Segundo gol. Bola lançada. Mas... É lateral para a equipe do Botafogo cobrar. Troca, troca aqui. Câmbio na equipe do BR. Saiu o Guilherme aí. Saiu o Guilherme pra entrada do... Vou firmar aqui. Vai, pé de pata ali. Coloca ali, ó. Você travando, vai fazer. Deu impedimento ali. Impedido. Tá valendo nada, nada, nada. O juizão... O juizão marca impedimento. Bola tocada ali. Vai a equipe do BR. Trabalha a bola. Joga ali. Diego. Que entrou no lugar do Guilherme. Bola lançada. Novamente a equipe do BR. Vai, Cauã. Dá aquele giro. Cruzar a bola. Chega o goleirão do Botafogo e catar a filha. Bola... Ali o ataque do Botafogo. Tira de qualquer forma ali. Ajeita a bola da equipe do BR. Gira o jogo. Bota a equipe do BR. Chama a jogada. Vai com o Cauã. Bota pra cima o BR. Atenção. Gira o jogo. Aí o Diego. O Diego toca ali. Vai lançar a bola ali a equipe do BR. Atenção. Chega ali. Deu errado ali o zagueirão do Botafogo. Tira de qualquer forma ali. É lateral para a equipe do BR. É para cobrançar a equipe do BR. São as emoções do segundo tempo aqui. E BR e Botafogo. Um a um, galera. É lateral para o BR. Cobrança ali. Atenção, BR. Partiu para cima. Vai bater. E partiu. Truncada. A bola sai para fora. Girando o jogo. Saiu para fora. É lateral para a equipe do... Botafogo cobrado. A bola trocada aqui. Gira de qualquer forma ali o Romulo. A equipe do BR trabalha a bola. Ela chuta, mas chuta para fora. A bola é lançada ali. Atenção. Chega de qualquer forma. Marca falta ali. A equipe do... A equipe do... O juiz marca a falta ali para a equipe do Botafogo cobrar. A equipe do Botafogo cobrar a falta. Cobrou lá dentro do gol. Atenção. Tira de... Volta a equipe do... Opa! O juizão veio ali. Marca... Marca falta ali. Não, dá... Tiro direto. A bola... Vai para a equipe do BR. Toca a bola. O Cauã. Tentando ali o Gabriel. Vira o jogo. Vai com o Diogo. Diego. A bola tocada ali para a Cauã. Mas chega ali. O atleta do Botafogo e bota para fora. Muda, muda. Não bota fogo. Vai sair o atleta do Botafogo aqui. Para substituição. Vai ser cobrada ali. Atenção. Dá aquele balãozinho para cima. A equipe do BR parte para cima. Tentando em busca do segundo gol. Bola lançada dentro da área. Tira a zaga do Botafogo. Rasga de qualquer forma. Vai ali. E... Influição da lateral para a equipe do Botafogo. Bola trocada ali para a equipe do Botafogo. Tira ali a equipe do BR. Chega ali. Rasga de qualquer forma. Trabalha a bola. Gira ali. Chega o Botafogo. Recupera. Até o fim, Bé. Até o fim, Bé. Toca a equipe do BR. Parte para cima. Lançamento aqui. A equipe do BR. Tira de qualquer forma. Trava é lateral para a equipe do BR. Matos cobra. Trabalha a bola ali o Matos. Matos não. Cauã. Cauã. Trabalha a bola rolando ali. Chega forte ali. Parte para cima. Vai a equipe do BR tentando ali de qualquer forma fazer o gol. Chega ali o zagueirão. Tira a bola ali. Já rasga ali. Rasga mal. Cai no pé de Diego. Bola trabalhada ali com o Gabriel. Lança ali na frente. Trabalha ali. Vai ser cruzada a bola dentro da área. Não. Tira ali o zagueiro do Botafogo. E sai para escanteio. Bola vai ser cruzada dentro da área. Cruzada a bola. Atenção. Perigoso. Sai o goleirão do Botafogo. Já lança a bola para frente. Vai zagueirão. Chega a equipe do Botafogo. Tenta ali, mas não conseguiu. Vai ali a equipe do BR. Parte para cima. Aquele ginga. Ginga para lá. Ginga para cá. Vai o Madson. Tocada ali. Madson. O Cauã. Confundo com o Madson, mas é o Cauã. Ele entrou no lugar de Madson. Bola tocada ali. Rouba a bola ali. Tenta de qualquer forma ali devolver ali a equipe do BR. As emoções aqui para você. Bola tocada. Chega ali. Rouba a bola a equipe do BR. Entra ali. Trabalha bem ali no meio. Vai trocar aqui a equipe do Botafogo. Trocada ali. Atenção. Bola rolando. Vai chutar. Atenção. Vai o BR. Chega o goleirão ali. Ganha na jogada. E pega a bola. Bola rolando ali. Chega no meio. É falta. Vai cobrar lateral o Cauã. Cauã cobre o lateral. É falta ali. Eles vão ver falta. Bota o Manu no banco. Deu cartão fechado. Perigosa ali. Para a equipe do Botafogo cobrar. Chega ali. Para a cobrança aí. Para a cobrança a equipe do Botafogo. Falta perigosa. Vai para a cobrança. Cobrou. Caiu nas mãos do goleirão do Botafogo. Bola lançada. A equipe do BR. Sai ali. Fica forte. Tem uma bala ali. Atenção. Bola com o Diego. Trabalha a bola. Chega. Rasga de qualquer forma. A equipe do BR em cima. Tentando de todas as formas um segundo gol. Bola tocada para a Cauã. Cauã dá aquele gira. Chuta no gol. Passa ali. Próximo ao goleirão. Deixando mais um vídeo aqui para você galera. Um M30. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Canal M30. Para a gente crescer forte aqui na cidade de Cachoeira. Para a gente crescer forte aqui na cidade de Cachoeira. Para a gente crescer forte aqui na cidade de Cachoeira. Para a gente crescer forte aqui na cidade de Cachoeira. Para a gente crescer forte aqui na cidade de Cachoeira. Para a gente crescer forte aqui na cidade de Cachoeira. Para a gente crescer forte aqui na cidade de Cachoeira. Obrigado.